MÚSICA E MÁRIO MÚSICA 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 Fala galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegamer E hoje de volta, né, de volta Olha o que tem aqui, olha o que tem aqui na mãozinha dela Da banana Olha o tamanho da banana, velho Tô até com medo Tô até com medo, mamãe Opa, a banana caiu no chão O que é isso, mamãe? A banana tá se regenerando, tá percebendo? É tipo a fábrica do Onca Tá se regenerando, assim, as coisas do meio do nada Ô mulher, você vai me dar essa banana? Eu tô com uma tara nessa banana Olha lá minhas pernas como tamo Parece até uma banana Não é? Opa! Pera aí, Octo, não é assim não Não, não, Octo, não Aí embaixo não, Octo Sou atrevido Não, Octo A banana Só consegui mexer o braço dela aqui Mas tá gostoso, né? Vamos subir aqui Agora se resolve tudo Isso, garoto Ah, isso é o profissional, velho Ué! Peguei Aê! Peguei a banana e já comi, viu? Desapareceu do nada, velho Botei no meu estômago Nem precisei comer Por que você tá com a mão assim levantada, mulher? Quer mais alguma coisa? Deixa eu botar uma coisa aí pra você Quase! Pera aí, mulher Pera aí, mulher Isso, isso, isso Agora aí Pegou Pegou Ficou pendurado, hein, Octo Pera aí, Octo Opa, opa Tá dando doido isso aqui de novo? Meu irmão O bagulho tá louco, viu? E no quarto das crianças? É isso que eu tenho que fazer? Não deu o quarto das crianças É aqui? Opa, é aqui, Octo Olha, tem quantos quartos aqui na casa do Octo, velho Nossa, oi, banana, Octo Vou levar a banana comigo Porque você tá ligado que eu gosto de banana, né? Opa, Octo Vamos devagar, velho Eu sei que você tá com a banana Mas não é pra ficar tão agitado assim, não Vamos, Octo Vamos pular aqui os trenzinhos Isso Opa, eu nem preciso, nem preciso andar, velho Eu fico flutuando no ar Lá, 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 lá Eu estou indo pra cá Uau! Ah, papai Você pode contar uma historinha pra mim? Tá legal, tá legal Beleza Ó, que bonita história, velho Ela tá com... Com medo Objetivo Agora vamos ter que vir pra cá Vamos ter que vir pra cá Meu irmão Peraí, peraí Vamos devagar, Octo Octo Vamos devagar, Octo Isso, garoto Vamos ter que pegar alguma coisa aqui, né, Octo? O que você quer aqui, Octo? Tem várias coisas Tem várias caixas aqui O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Opa, peraí, Octo Olha aqui, filha da mãe, velho Quem é esse cara? Caraca, velho O cara é meio ninja aqui O cara tava escondido dentro da minha casa Eu vou denunciar pro FBI Os Estados Unidos não tem mais segurança Porra, os caras invadem aqui minha casa E desaparecem igual a ninja, velho Igual a ninja Gaiden Isso aqui é o que agora, minha princesa? Olha como eu sou um pai bom, né? Chamar até a minha filha de princesa Vai pra fazer o que agora com as aranhas? É pra matar as aranhas? Não, eu não vou matar as aranhas Isso é desumano Uh, olha que caraca, velho Olha a altura Como é que minha filha sai daqui? Tá uma maluquice aqui agora Bugou tudo aqui Puta que par... Abriu, abriu a porta Octo, abriu a porta Octo, vamos nessa É pra cá? Caraca, velho Tá foda, hein? Vamos lá, Octo Vamos entrar Ah, tá Sabe por aqui, né? Tô ligado Nossa, o quarto dos meus filhos São melhor que o meu Na realidade mesmo Olha que quarto arrombado Eu trabalho de que, afinal, velho? Eu sou advogado Sou o presidente dos Estados Unidos Pega! Pega a aranha Pega a aranha Vem, vem, vem Não, 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 não Caramba, muitas aranhas Muitas aranhas, filhinha Puta que par... Muitas aranhas Socorro, socorro Não, 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 não Perigo Quero dos Estados Unidos Mano, tô fazendo o que aqui? Desculpa, filhinha Eu não fui um pai bom Você só pode estar de sacanagem Que eu tenho que fazer essa merda de novo Só pode Cadê seu arrombado? Vai, vai pro inferno Pra Interpol Vou denunciar você pra Interpol Seu desgraçado Unicórnios estão caindo do céu Opa, Octo Tenha calma, cara Vamos devagar Tá bêbado hoje Meu santo Goku É pra onde agora? Sua filha tá precisando de você, Octo Vem aqui, vem aqui Vem aqui, filhinha Eu não vou deixar eles pegar você Vou dematar esses desgraçados Ah, filha da... Vem cá, filha Vamo comigo, vamo comigo, filha Vem comigo, vem comigo Sai daí, sai daí Sai daí, Bruce Lee Sai daí, Ninja Guide Vai pro inferno Vai, tchau, tchau Já tô cansado de ver esse cara Pega a vadia, pega a vadia Pega a vadia, Octo Pega... Não, não Ah, eu acho que eu já entendi Eu acho que eu tenho que tapar aqui Eu acho que é isso Tapa, Octo Ah, velho Tá de... Ah, filha da... Consegui, caraca Puta que pariu, velho Na cara que eu não consegui Que eu sou muito profissional, velho As coisas aqui são foda, velho É muito foda Tavam saindo... Cadaranha do caralho, velho Parecia um cachorro Você quer o livro? Quer o livro, bebê? Cara, o bebê foi meio... Meio pedófilo Não foi chamar a menina de bebê Nossa, que cabuloso Vou pegar o livro pra você, viu? Deixa eu pegar aqui o livro pra você Isso Os continhos de papai Deixa eu... Ah, a mãozinha sempre... Agora a mãozinha é pra cima, né? Agora começa a flutuar Começa a flutuar agora Que agora é Goku Que agora é Goku Isso, garoto Beleza, já contei a historinha pra ela Agora vamos embora, né? Tem que fazer alguma coisa Opa, pera aí Jogar isso aqui Isso aqui Agora não é meu mais Eu não quero mais Cara, eu vou ter que limpar isso aqui tudo Vai tá de sacanagem Sai, sai, sua fatia Isso Beleza, joguei pra lá Agora vamos pegar aqui, né? Beleza, velho É o que? Tem que pegar aquele peixe ali? Caralho, velho É mais foda Tá mais fácil jogar o Tetris do que isso Minha filha já foi embora Cadê ela? Ela tá ali Eu tenho que levar o bonequinho O brinquedo pra ela agora Olha, filhinha Tem um brinquedinho pra você aqui Olha, o golfinho Ah, eu tenho que pegar o brinquedo dela Tem que fazer uma troca equivalente Um full metal Nossa senhora É do Goku Porque essa porra não quer ir Beleza Olha como ficou colada, velho Tá uma puta de uma... Isso, isso, garoto Ué Opa, peraí Vamos devagar O que você tá quebrando é tudo Ah, 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 ah Olha as putarias, velho Agora foi Leve Ah, consegui Agora fazer o que? Ué, parece que eu zerei já No entanto, eu acho que eu já zerei mesmo, velho É só isso mesmo O jogo é tão pequeno Nossa Por isso que tem 400 Megas Vou jogar o próximo agora Se for isso mesmo Peraí, deixa eu tentar sair daqui E bom, acho que é só isso mesmo, galera Ah É Consegui, vamos ver É só isso mesmo Olha lá, concluído Se você sabe mais alguma coisa, né Que tá faltando no jogo Ou já zerei mesmo completamente Comenta aí E se você quer que eu jogue agora A continuação dele O jogo novo que saiu nesses tempos Aí agora, né Que foi até lançado pra PS4 O Dead Leicester Parece que é assim Dead Doctor Sei lá como é É Você Manda aí se eu continuo Deixe seu like também Para apoiar Com o like Vai ajudar muito na divulgação do canal E também vai mostrar que vocês gostaram muito desse vídeo E eu vou continuar, é claro Então, por isso Ó E manda seu favorito E compartilha para seus amigos, né Porque isso ajuda Fortemente mesmo Fodamente mesmo É O Renegame Então, muito obrigado por vocês assistirem E é isso galera Deixa aí Valeu e fui Fala galera Tudo beleza Muito obrigado mesmo por ter assistido mais um vídeo do Renegame E se você gostou Deixe seu like Favorito aí Para dar aquela velha força de sempre para o canal Isso ajuda muito no crescimento dele E se você gostou realmente mesmo Muito, muito, muito Compartilhe para os seus amigos nas redes sociais, né E é claro, né Siga a gente nas redes sociais Curta no Facebook Siga no Twitter Circule no Google+, E se você ainda não se inscreveu Se inscreve aí Muito obrigado mesmo Valeu por tudo E até a próxima